Vamos falar de negócios, de leilões. Dia 15 de março, é um domingo, às 10 da manhã, no horário de Brasília, pelo Agrocanal, emissora do SBA, você confere o primeiro leilão virtual Genética Moura Leite. Não é à toa que o leite está no nome do leilão. Na oferta, fêmeas de famílias altamente produtivas, girolando com a realização da programa Leilões. Quem vai falar para a gente dessa oferta é o titular da marca, é o Reinaldo Moura Leite, que está aqui conosco nos estúdios, participando pela primeira vez do programa Mais Pecuária e já falando do leilão do dia 15 de março. Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Tudo bem. A satisfação é nossa de poder participar de um programa desse, que é muito bem ouvido, visto para o Brasil todo. E nós, da Genética Moura Leite, que somos criadores e expositores de gado girolando, que vem de uma tradição de 100 anos de família no leite, tirando o leite, industrializando o leite. E nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul há 44 anos trabalhando nesse segmento, trabalhando na pecuária leiteira, na pecuária de corte, nos grãos, participando da grandiosidade desse estado do Mato Grosso do Sul. Pois é. Ele falou 100 anos e a história, não dá para a gente contar aqui, porque é longa e muito bonita, 100 anos de produção leiteira, que começaram, na verdade, começou essa produção de 100 anos, com o bisavô dele em Minas Gerais, mais perto da região sul de Minas Gerais. Em Carmo do Rio Claro, na beira do Sapucaí, o meu bisavô, Alcibides Andrade Lemos, que teve 12 filhos e criou os 12 filhos tirando o leite. E uma observação que naquela época, no início do século passado, dos 12 filhos, ele formou seis em curso superior estudando na Europa, tirando o leite. Ô, Mara, eu falei que a história era bonita, é longa e bonita, uma hora a gente vai ter oportunidade de contar aqui, porque a gente está falando do leilão, que é dia 15, né? Hoje nós estamos no dia 4, então está chegando, é domingo agora no outro. No outro domingo. Dia 15, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, mas antes da gente mostrar o gado que vai ser ofertado, vou contar aqui uma passagem recente, estou aqui com as informações. A marca dele participou da etapa regional de Uberaba, da Mega Leite. Nós, inclusive, mostramos ao vivo a Mega Leite. Nossa unidade móvel de transmissão estava no Parque Fernando Costa. É uma feira que aconteceu paralelamente à Mega Leite, exposição do Guzerá, e teve uma outra agora que me fugiu completamente. Era Guzerá, ah, Nelore, Nelore Minas. Então, Nelore Minas, Guzerá e Girolando. E ele participou do julgamento da raça Girolando e obteve as seguintes premiações. Olha só, Girolando etapa Minas, fevereiro agora. Melhor criador do grau de sangue, um quarto. Melhor expositor também no grau de sangue, um quarto do Girolando. E premiações também no gado meio sangue. Está fazendo jus à família do Alcebíades. Alcebíades de Andrade Lemos. Nossa, é uma genética muito forte, que fez filhos pecuaristas, netos pecuaristas e bisnetos pecuaristas. Estamos aqui junto desse estado maravilhoso. Eu vim para o Mato Grosso do Sul com 24 anos de idade. Tirando leite? Não, eu vim aqui, comecei a trabalhar, a fazer um sonho, ter um pedaço de terra no Mato Grosso do Sul, que na época era Mato Grosso. E eu comecei com o comércio de máquinas agrícolas. E através dessa atividade de máquinas agrícolas, eu consegui começar a plantar lavoura e sempre buscando esse sonho de fazer essa pecuária de leite. Estava no sangue, né? Estava no sangue. Era uma meta de comprar terra, uma terra própria minha e começar a minha atividade. Eu tenho a informação também, eu queria que o senhor confirmasse. A média, infelizmente, de quilos ou litros de leite por vaca em Mato Grosso do Sul está muito baixa. Fica abaixo de 5 quilos ou 5 litros por dia. A média do senhor como é que está hoje? Nós estamos em torno de 25 litros de leite vacas dia da raça girolando. Desses diferentes graus de sangue, 1 quarto, meio sangue, 3 quartos e 5 oitavos. Vamos ver o gado enquanto ele conta um pouco mais? A imagem por si só fala. Aqui nós estamos vendo aqui uma nuvilha, sabe? Que crioula nossa, que vai ser posta no leilão, juntamente com outros animais. Isso aqui é uma vaca também muito bonita, que está prenha, que vai ser posta no leilão. Então, essa vaca fumaça que está aparecendo aqui, que é uma vaca que foi oito vezes grande campeã na mão de oito diferentes juízes. Sabe? Nós estamos vendendo filhas dela e algumas prenhesas dessa vaca. Uma vaca excepcional, uma vaca que dá pico de 60 litros de leite dia e uma média de 50 litros de dia. Bacana. Essas são animais girolando, muito bem criado, de as mais variadas premiações e exposições e com uma lactação fantástica. Essa nova imagem da fumaça, isso aqui é uma bezerra que também vai a leilão, uma coisa mais linda, um animal, você vê que é um animal que tem todas as características de vaca leiteira e nós vamos... Na verdade, o técnico da girolando veio, eu pedi para o técnico, faz uma seleção dentro do meu gado. Eu quero que o primeiro leilão da genética Moura Leite seja um marco na história do leite do Mato Grosso do Sul. Puxa vida, mas tem gado para isso, hein? E ele afundou a mão, é que não vai dar para passar tudo agora nessa entrevista. Não, mas você vai voltar mais vezes aqui. Eu vou voltar mais vezes, mas olha essa vaca, dá uma olhada nessa vaca, que vaca excepcional, essa vaca dá mais de 40 litros de leite e essa vaca vai para o leilão. Como é que... Daí meus amigos, Reinaldo, como é que você vende uma vaca dessa? Eu falei assim, olha, eu estou vendendo um gado que eu gostaria de ter. Volta para cá a imagem porque eu vou fazer de novo essa pergunta. Por que você vai vender esse gado? Eu vou vender esse gado porque eu gostaria de ter um gado desse e eu tenho que compartilhar esse gado com meus amigos. Essa é a filosofia da genética Moura Leite, vender o que há de melhor para o mercado. Quais graus de sangue você vai vender? Nós vamos vender meio sangue. Vamos ver mais imagens então. Essa vaca, por exemplo, que acabou de passar, é uma vaca meio sangue. Essa também é uma vaca meio sangue. Nós vamos vender a maioria do gado meio sangue, as vacas são meio sangue. Vamos vender vaca um quarto, três quartos e cinco oitavos nós não vamos vender nenhuma vaca. Essa vaca, por exemplo, que está passando aí, é uma vaca meio sangue, doadora nossa. Nós temos hoje 16 filhas dela de alta lactação e o técnico foi lá buscar esse animal porque nós fazemos fecundação em vidro. 85% do nosso gado é produção de fecundação em vidro. Nós temos alta tecnologia com alta genética. Esse animal nós tiraram lá. Olha essa vaca, que absurdo de vaca. A vaca é de mais de 40 litros de leite. Então, gente, é uma oportunidade para a pecuária do leite do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Essa vaca é doadora? Essa vaca é doadora. Doadora de embrião. E nós fazemos fecundação em vidro com os ovossos dela, sabe? Com os melhores touros do mundo. Bacana. Bom, como disse o Reinaldo, não vai dar para a gente mostrar tudo hoje, mas ele vai voltar mais vezes aqui na nossa programação. Leilão dia 15, está faltando ainda, faltando alguns dias, não é, Reinaldo? Não é. Eu te agradeço, gostei muito de conhecer a sua história, ainda que em parte a gente quer mostrar um pouco mais dessa história de 100 anos de leite, né? E espero que você volte mais vezes e fica a sua, nessa participação, o seu convite para o pessoal que está em casa para acompanhar esse Leilão pelo Agrocanal. Ô Jorge, é uma satisfação estar presente aqui, estar com você, receber um convite com tanta elevação para poder falar da genética Moura Leite. dia 15 de março, às 10 horas de Brasília, 9 horas do Mato Grosso do Sul, você sintonize o Agrocanal e haverá uma retransmissão pelo Remate Web para o Brasil todo também. Vocês vão ver um show de gado, uma seleção de gado, uma seleção de uma genética de mais de 100 anos na família Moura Leite e na família Lemos, que é esse do meu bisavô que eu falo para vocês, trazendo uma genética que nós fizemos com muito amor, muito carinho, uma genética premiada, um expositor dedicado, um selecionador dedicado. Então, está feito o convite para vocês, dia 15 de março, repetindo às 10 horas e eu agradeço muito ao Sistema Brasileiro, à SBA e a todos vocês pela audiência e em especial pelo Jorge, pelo convite. O convite está aberto. Você vai voltar outras vezes porque tem muita imagem ainda para a gente mostrar. Muito obrigado, viu, você fique à vontade para acompanhar conosco a nossa programação e eu espero você amanhã. Volte amanhã para a gente mostrar mais. Podemos falar sobre o leite e sobre esse gado nosso na sequência, que essas imagens aqui são boas, são muito bem feitas. Claríssimas. Muito boas imagens. E o gado está muito bom. Obrigado, viu, fique à vontade aí.